Salve, salve meus amigos! Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo review aqui no meu canal E hoje trazendo para vocês mais uma peça de Naruto da linha SH Figuarts Lançada pela Bandai E hoje, cumprindo a promessa para vocês, segue o review do Kid Sasuke Da linha SH Figuarts Então, antes de continuarmos com o vídeo de hoje Já conto muito com seu apoio, já deixando seu like aí no vídeo Ajude a divulgar meus vídeos e se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito E não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo no vídeo Ao lado do inscrito, para você estar recebendo notificações de novas postagens aqui no canal Beleza? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo E aqui está ele, meus amigos O último sobrevivente do Clão Tierra Como prometido no review do Orochimaru Que eu gravei um tempo atrás Então, aqui está o Sasuke Na sua versão criança aí Do clássico Bom Entre pareça criança, né? Porque ele já não é tão criança agora, né? Mas, enfim A maioria dos colecionadores gosta de chamar de Kid Sasuke, né? Mas, enfim Devo concordar, né? Mas, enfim Aqui está o Sasuke na sua embalagem Comprei esse aqui na promoção No site da Iron Studio Junto com a Pan Esse aqui Eu paguei R$230 Já no site Por conta da promoção E valeu super a pena, meus amigos Enfim Para você que tem dúvidas a respeito desse Sasuke Então Acompanhe o vídeo, beleza? E vamos ver se vai ter aquele problema Da barriga Como aconteceu com alguns aí Colecionadores que adquiriram essa figura Então, começando aí pelo Sasuke, tá galera? Antes de mais nada Se vocês ouvirem o barulho de fundo É por conta dos cachorros aqui do lado vizinho, tá galera? Peço que ignorem os barulhos de fundo, beleza? Enfim A caixa do Sasuke é bem bonitinha Esse tom de azul dele Na frente a imagem do protótipo Já mostrando a figura dentro com alguns dos acessórios Sasuke Uchiha Ninja Prodig On Pi Uchiha Clam Bond Line Não sei ler inglês muito bem, tá galera? Então Desculpa aí pra vocês, beleza? Aqui em cima Bandai Nanko Nessa lateral O Sasuke Usando o efeito aí do Shidori, né? De fundo aqui Um azul bem bonito também Por sinal E aqui então Atrás da caixa Alguma das imagens promocionais Da figura aí do Sasuke E embaixo Outra imagem dele Beleza? Em cima não temos mais nada de interessante Então Essa é a caixa dele Então agora Vou dar uma pausa aqui no vídeo Vamos então Olhar o conteúdo do Blister Vamos ver os acessórios então Bora lá E aqui está Meus amigos Todos os acessórios Que acompanha aí O KID Sasuke E realmente galera Essa aqui é uma das figuras Mais completas Em acessórios aí Da linha de Naruto SH Figo Arts, né? Uma das Que vem mais acessórios Até então, né? Enfim galera Pois bem Vamos começar a mostrar primeiro Pelas expressões faciais Que acompanha a figura Enfim Ele acompanha então Essa expressão dele Um leve sorriso nele De confiante, né? Ele acompanha Essa expressão dele De raiva Já usando o Sharingan, né? Ele acompanha Essa expressão dele Fazendo biquinho Que é justamente Para você colocar O efeito de fogo, né? Para fazer aquele efeito De fogo Do estilo Bola de fogo, né? E a mesma expressão Vem com o Obito E com o Obito Uchiha E com o Itachi Uchiha Da versão Naruto Top 99 Que vai ser a expressão aí Do biquinho, né? Justamente fazer A effect do Jutsu Bola de fogo Agora A expressão Que a Bandai Tá investindo mesmo Galera Essa expressão dele De olhos Brancos aí, né? Praticamente Eu acho que Todos da linha Até o momento Menos o Sasuke adulto, né? E o Orochimaru E o Obito De resto Da linha Vem todos Com essa expressão Dos olhos brancos, galera Que a expressão dele É a cômica, né? Quando algo Não sai muito bem Como esperado, né? É bem bacana Ter essas expressões, né? Vou pegar aqui A do Naruto Ó, galera Pra vocês verem Deixar lado a lado, ó Bem bacana Agora Quanto aos pares de mãos Ele acompanha Um, dois, três Quatro Cinco pares de mãos Sendo uma Que já tá Grudada uma na outra E uma mão Pra colocar o Efecto de fogo Então vamos mostrar Uma mão de cada par Pra vocês verem Melhor, né? Ele acompanha Esse par de mãos Como se fosse Pra chamar Pra briga Ele acompanha Essa expressão Perdão Esse par de mãos Com os dedos juntos Como se fosse Pra fazer o Shidori, né? Preparando pra fazer O Shidori Ou pra segurar Alguma coisa Bem bacana Por sinal Ele acompanha Essa mãozinha Aqui Que é justamente Pra você Colocar o A Shuriken Que depois Eu vou mostrar Pra vocês Próxima mão Que ele acompanha É essa aqui Pra você Colocar a Kunai Pra segurar A Kunai Na mão Aqui O par de mãos Juntas, né? Que é Quando ele faz Pra fazer o Jutsu, né? Mas Infelizmente Galera Ele não vem Um O par de mãos Já separados Pra fazer um Um sinal de mão, né? Mas pelo menos Esse Mão Juntas, né? E por último Aqui Como eu falei Pra você Colocar O Efecto De fogo, né? Que eu vou mostrar Depois pra vocês Como é que funciona Beleza? Enfim Agora Quanto As armas Vamos começar Mostrando primeiro Aqui O A Shuriken Que Pra quem não lembra Galera Essa Shuriken Ele usa Na luta Contra os Abusa Ele arremessa Nele Que o Naruto É disfarçado De Shuriken Que aparece Atrás Dos Abusa E agora Eu já Até vou mostrar Pra vocês Como é que Encaixa Aqui Você pega Aqui Coloca Aqui por dentro E prontinho Se não ficar É só dar um jeitinho Aí Tá galera Depois Aí Praticamente Assim que fica Você coloca Aqui E prontinho Tá aí Tá aí a mão Segurando A Shuriken Ok A outra arma Que praticamente Todos os ninjas Da Odeia da Folha Do mundo De Naruto Tem Que é A clássica Kunai Aí Galera A kunai Que vem Tanto no Ki de Naruto Quanto no Ki de Sasuke Pra você Colocar na mão É bem simples Você tira A parte de cima Aqui na mão Aqui da Kunai Encaixa na mão E pronto Coloca a pecinha De cima E tá pronto Segurando a kunai Aí Beleza Agora Conta os efeitos Ele acompanha Dois efeitos Primeiro Esse aqui O Shidori Que os raios Do Shidori Tá mais espalhados Quando ele tá aprendendo Né O Shidori Que o Kakashi Ensina ele No anime Até ele aprimorar E no Shippuden Também Inclusive Bem bacana Aqui o efeito De fogo Como eu tinha mostrado Brevemente Antes aqui Agora Você Aqui na mão Você coloca ele Desse jeito Assim Em cima da base Bem bacana Esse efeito De fogo Até aqui É o buraquinho E por fim Ele acompanha Uma base Aqui Pra você Colocar O efeito De fogo Encaixou Um aqui E aqui Em cima É É só Encaixar Prontinho E aí Só deixar Poseado Na figura Beleza Então Tá aí Todos os acessórios Que vem no Kid Sasuke Então agora Vou dar uma recolhida Nos acessórios E voltarei Com a figura Aqui Beleza E aqui Está o Sasuke Fora da caixa Então Antes de irmos Ver mais detalhes Dele Vamos ver De altura Que a figura Tem Então Tem de altura Cartuse e meio De altura E trouxe aqui Pra comparar Algumas figuras Vou deixar ele De pé Zinho aqui Trouxe ele Com seu amigo E rival Da franquia O Naruto O Kid Naruto Pra vocês verem Assim como no anime O Sasuke É um pouquinho Maior que o Naruto Entre o trio Do time 7 O Naruto É um pouco Menor que o Sasuke E da Sakura E pro último Pra comparação De tamanho Aqui O Orochimaru Um dos inimigos Da franquia Da linha SH Figuarts Galera Tá aí então O comparativo De tamanho Entre os 3 Aí Ok E agora Que vimos O tamanho De comparativo Aqui Da figura Bom Acabei esquecendo Se eu falei Galera Antes Na parte Dos acessórios O que que faltou Pro Sasuke Aqui Podiam ter mandado Uma head Extra Do Sharingan Também Além daquela Que tá gritando Tipo ele sério Com o Sharingan Nos olhos Ou com os dentes Cerrados Mas acredito Que agora Com a moda Do DLC Possivelmente Deve vir Com a KID Sakura Provavelmente Se vier algum DLC Do Naruto Ou Sasuke Deve vir Com ela Que falta a última Pra fechar O time 7 Do clássico O Kakashi Tá guardado Então por isso Eu não mostrei Ele aqui Tá galera Enfim O visual Do Sasuke Aqui O Sasuke Jovem Aqui É muito Da hora Galera Eu gostei Desse visual Dele Ainda Aqui atrás O símbolo Do Klautir Bem bacana E enfim Meus amigos Então Vamos Falar De articulações Da figura Então Começar Pela cabeça Ele tem Dois pontos De articulação Aqui na base Do pescoço Aqui em cima Permitindo Amplo Movimento Na cabeça Ele olhando Bastante Pra cima Bastante Pra baixo Pros lados Olha Pros lados Esse movimentinho Aqui também Ele tem Articulação Borboleta Aqui no braço Também Permite O movimento Maior O movimento No braço Ele Ele gira 360 360 Graus Tá Só Desencaixou Aqui galera Vou dar Uma pausa Aqui no vídeo E volto Já Pronto Encaixei O braço De novo Aqui Deixa Só focar Melhor A Minha Ação Aqui Beleza Bom Braço Gira 360 Só que Tem que Cuidar Aqui Pra não Desencaixar O braço Abre 90 Graus Tem Articulação Giratória Aqui Um pouco Acima Do cotovelo Articulação Giratória Aqui Articulação Dupla No cotovelo Tem a Baldeoite No pulso Pra você Girar Pro lado Que você Quiser E Aqui Galera Agora sim Vamos ver Como é O problema Da barriga Que teve Gente Até O Sasuke Do Diego Hdmi Que ele Recebeu Só fez Um leve Movimento Aqui Na barriga E Rescou Então Vamos ver Se Vai acontecer Esse mesmo Problema Então Tá Articulação Na barriga Que vai Pra frente E pra trás Ele gira Aqui em cima No meu Caso Galera Ele Não Fez Aquele Risco Assim Mas Eu não Recomendo Ficar Mexendo Tá Galera Ele Não Fez Aquele Grande Risco Lá Como Aconteceu No Diego Hdmi Mas Não Recomendo Ficar Mexendo Muito Não Tá Galera Aqui Na Parte Da Barriga Beleza Então Tem Articulação Aqui Na Cintura Também As Pernas Tem Articulação Pra Frente Pra Trás Ele Abre Bastante Pros Lados Ele Tem Articulação Giratória Aqui Em cima Da Coxa Galera Tem Tem Articulação Aqui Embaixo Também Articulação Giratória Aqui No Joelho O Que Eu Acho Que É Basicamente A Mesma Que Aqui Em Cima Então Essa Pecinha Da Perna É Solta Como Vocês Podem Ver E Antes Que Eu Me Esqueça Galera Aqui A Bolsinha Onde Ele Guarda As Shurikinhas E A Kunai Também É Articulado Tá Articulação Dupla No Joelho Aqui Tem Articulação Aqui Na Parte Da Panturrilha Se Não Me Engano Aqui Em Cima Da Canela Articulação Giratória Aqui Em Cima E Aqui Embaixo Nos Pés Dele Também Galera Se Você Segurar O Pé Dele Articula Articula Bastante O Pé Inclusive Para Cima Para Baixo Para Lados Por Conta Dessa Dessas Duas Articulações Aqui E Por Por Fim A Ponta Do Pé Tá Galera Essas São Então As Articulações Do Kid Sasuke E Agora Chegou A Hora Vamos Ver Como É Que Fica A DLC Que Vem No Orochimaro Com Sasuke Já Com A Marca Da Maldição Então Vamos Ver Como É Que Fica Tira Aqui Encaixa E Galera Ficou Da Hora Deixar Essa DLC Aqui Do Sasuke Com a Marca Da Maldição Também Ficou Bem Da Hora Agora Vamos Tirar Aqui A Cabecinha Dele E O Pino Ficou Galera Vou Dar Uma Arrumadinha Aqui E Volto Já Enfim Meus Amigos Depois De Alguns Minutinhos Tentando Tirar O Pino Ali Da Cabeça Da DLC Que Vem Do Orochimaro Ali Finalmente Consegui Colocar De volta No Pescoço Dei Um Pouquinho De Trabalho Porque Ficou Preso Dentro Da Cabeça E Tive Que Tirar Uma Pinça Procurar Pinça Consegui Tirar Mas Enfim Basicamente Galera As articulações Do Sasuke Eu curti De base Essa Articulação Aqui Das Pernas Alguns Tem Na Canela Também Permite Mais Movimento Na Figura Mas Enfim Para Trocar As Faces Galera Eu Indico Para Vocês Tirar A Cabeça Vocês Puxarem O Rostinho E Colocar De Volta Parece Que O Sasuke Está Correndo E Está Cansado Ufa 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 Enfim Galera Podia Ter Deixado Do De Deixado Que Tirar A Mesh A Parte Da Fenda Do Cabelo E Colocar Né Mas Não Eles Deixaram Assim Mas Enfim Não Vou Reclamar Disso Não Beleza Então Meus Amigos Antes De Voltar A Falar Mais Da Figura É Hora De Deixá-lo Em Algumas Poses Beleza Então Bora Para As Poses Deixá-lo 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 Obrigado. 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 Não pode deixar de ter essa figura aí do Sasuke, você vai curtir bastante essa figura e acredito que deva aparecer novamente nas futuras promoções ainda desse ano, beleza? Ainda principalmente na Black Friday, né, que agora estamos chegando quase no mês de outubro, né, então novembro tá quase aí. Vale super a pena ter esse Sasuke, galera. Vocês vão curtir a figura em mãos. O meu, como eu comentei durante o vídeo, na primeira mexida aí não riscou a barriga, pelo menos não deu pra ver, principalmente, mas é sempre bom tomar cuidado, tá, galera? Mas, enfim, nota final pra esse Sasuke, galera, é nota 10. A Bandai tá de parabéns com esse Sasuke, na minha opinião, tá muito bom essa figura aí, beleza? Nota 10 pra ele, beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo review de hoje do Kid Sasuke SH Figuarts. Deixe seu like aí no vídeo, ajude a divulgar meus vídeos, comente aí nos comentários, deixe suas opiniões também. E se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. E não se esqueça de ativar o sino aqui embaixo no vídeo, ao lado do inscrito, pra estar recebendo notificações de novas postagens aqui no canal. Beleza? Fico por aqui, um forte abraço pra vocês e até a próxima. Falou, galera! Tchau!